Eu sou do Brasil, a Daniela Jogo, pressione R3 mais L3, eu com 10 anos Entendo Fãs de Hunter x Hunter, esse é o melhor show nem já feito na história, fãs de One Piece Realmente, isso parece deveres interessante Quem é o bom garoto, não tenho ideia, é você Eita, é sério? Você não pode ficar triste só vendo abertura de anime, abertura Boruto falando do pai Porque o meu pai tinha que ser o Hokage, Gara falando do pai Pai, você tentou me matar 6 vezes Nessa vida existem dois grupos de pessoas Um deles é o grupo dos cornos E o outro grupo é daqueles que ainda não descobriram que são cornos A propósito, meu tipo de mulher é alta com bunda grande Anunciado a primeira convenção de animes dedicado ao Hentai e ao Iuri Você vai amar esse lugar, é a Disneylândia para os degenerados Outros animes Vamos fazer os personagens com mais ou menos a mesma altura para ficar realista One Piece Estão Vamos Sanji, hora do seu desenvolvimento de personagem Ah, de novo não por favor Eu não aguento mais ouvir O pé faz assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá Dormir menos de 7 horas ou mais de 9 horas Dormir entre 7 a 9 horas Virar a noite Uau, mas, que garota mais linda É um cara Gojo, chega aqui perto para eu testar o negócio rapidão Maldição aleatória Acordando com o gênero oposto Garotas Meu Deus, o que tá acontecendo? Garotos Jamais serei gado de você As suas ordens, meu rei Qual é o melhor usuário de fogo? Natsu Sasuke Portgas de Ace Bob Esponja Antes Depois Antes Depois